O substrato do não substrato e de Jardias de Vasconcelos, pergunto qual é o fundamento da vida, não existe fundamento, qual a finalidade da existência, não existe finalidade, somos a nossa ilusão. Então, por que existimos? Pelo fato de estarmos aqui, qual é o nosso futuro? Não sermos exatamente nada. A liberdade consiste no entendimento de que não somos diferentes de nenhum outro animal. A vida é apenas um breve soluço. As lágrimas que caem dos olhos, o sorriso perdido dos lábios, os átomos cônticos, o resto da existência, tão somente a contemplação do tempo, não premeditado. Rutilação metafisicada, o olhar perplexo do brilho do sol, sentindo na cognição a cor da imaginação, na percepção da infinitude do cosmo, substanciado no azul do universo. Então, o sentimento do tamanho da materialidade, contemplando a magnitude dos nossos sonhos, sentimos o brilho do sol, produzindo em nosso corpo, a energia de hidrogênio, na definição da massa atômica, na definição da massa atômica, que somos. Então, posso lhes dizer o oxigênio da nossa alma, na definição predileta da eternidade, de um silêncio só sobrado, produzindo a metafisicação dos nossos desejos. Nada além de um delírio instantâneo, das lágrimas murmuradas, objetivando a destinação da imensão da imensa escuridão, dos sinais perpetrados, na metamorfose de um destino esquecido. Com efeito, o choro dos olhos, esperando a eternidade escurecida, e de Jardias, de Vasconcelos.